A Lélia Gonzalez, uma das mais celebradas intelectuais negras brasileiras do século 20, publicou dois livros em vida. O mais conhecido deles, Lugar de Negro, saiu em 82, em coautoria com o sociólogo Carlos Rasenbaugh. Já a Festa as Populares do Brasil foi lançada cinco anos depois. Lançar, na verdade, talvez não seja o melhor verbo. A obra foi patrocinada pela Coca-Cola e seus 3 mil exemplares foram distribuídos pela empresa como presente de fim de ano. Por isso, o livro sempre teve uma circulação muito restrita, até agora, quando ele chega ao mercado em uma edição da Boitempo, com materiais inéditos e textos de apoio. Nesse episódio, eu converso com a Raquel Barreto, curadora-chefe do Museu de Arte Moderna do Rio, pesquisadora do pensamento da Lélia e autora do prefácio de Festas Populares do Brasil. Ela também é uma das curadoras de Lélia e Nós, Festas Populares e a Mefricanidade, mostra no Sesc Vila Mariana, aqui em São Paulo, inspirada no livro. A Raquel, aliás, gravou a conversa de lá, em uma brecha durante a montagem da exposição. O que a Lélia está mostrando é uma inteligência, sobretudo também desses escravizados que entenderam ali naquelas celebrações dessas festas, compreenderam que era possível reviver ou reelaborar aspectos da sua cultura originária. Isso é muito forte, né? Naquele contexto de opressivo, manter a sua cultura também, é isso que é importante falar, é manter um traço de humanidade. Porque se você tem cultura, se você mantém a sua cultura, você não é uma mercadoria, você não é um objeto, você é um sujeito, um sujeito de saber, de conhecimento, e que é capaz, inclusive, de passar a outros que não são do seu povo, da sua cultura, da sua comunidade, seus próprios valores. Então, é o caso de inúmeros aspectos da cultura brasileira. A gente discutiu como a Lélia interpreta no trabalho a formação da cultura brasileira a partir da ideia de que os africanos trazidos para o Brasil precisaram encontrar formas de recriar suas práticas culturais em meio a uma escravidão brutal. E a Raquel também falou sobre as imagens do livro. O volume tem fotos extraordinárias do Bumba Melboi de São Luís, das cavalhadas de Pirinópolis, da celebração de Emanjá em Salvador, e como não podia faltar do Carnaval do Rio, entre tantas outras festas. Se você tiver ficado curioso ou curioso, a gente publicou algumas delas no site da Folha. É só clicar no link que está na descrição desse episódio. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Raquel, seja muito bem-vindo ao Ilustríssima Conversa. É um prazer ter você aqui. Para a gente começar, eu queria te pedir para falar um pouco sobre a história desse livro, porque ele foi publicado em 87, até que ele teve uma circulação muito restrita, e também contar um pouco como surgiu a ideia de reeditá-lo e torná-lo público mais uma vez, ou talvez pela primeira vez de fato. A Lélia Gonzalez foi professora, e às vezes isso é pouco comentado, foi professora de cultura brasileira na PUC-Rio. E nos anos 70 ela também deu um curso na Escola de Artes Visuais do Parque Laje, uma escola que se propôs a pensar as artes visuais de maneira transdisciplinar, num recorte na época bem inaugural, proposta e criada pelo Rubem Gershman, o artista. E desde a década de 70 a Lélia desenvolve essas discussões sobre cultura, sobre festas populares, apesar desse não ser o tema pelo qual ela ganhou popularidade, notoriedade. Então essa é uma boa oportunidade para conhecer a outra Lélia. A Lélia é que pensa a cultura brasileira e que pensa a cultura brasileira dentro de uma perspectiva de entender que o que nós nomeamos como cultura brasileira trazem marcadas à inscrição africana, ou seja, ela faz um exercício de análise da cultura brasileira percebendo como os escravizados tomam a cultura do dominador, no caso especificamente das festas populares, muitas, em sua grande maioria, festas de origem religiosa, do calendário europeu, português. E nessas festas os africanos e seus descendentes e os povos indígenas também marcam na cultura do dominador a sua inscrição. Isso é bastante revolucionário pensar que essa formulação está sendo feita nos anos 70, anos 80, quando o grande debate do pensamento social brasileiro girava em torno do mito da democracia racial e essas dimensões desse papel de agência, de sujeito, dois africanos e as pessoas negras de uma forma geral não estava destacada. Então, o livro é interessante e importante para observar a Lélia analisando essas festas populares inúmeras e evidenciando essas marcas e essas presenças e também mostrando uma outra parte do pensamento dela. Esse livro tem uma história muito particular. Ele, em vida, a Lélia teve uma coautoria de um livro com o sociólogo argentino Carlos Rosenbach, que é o Lugar de Negro, e em 87 ela lança esse livro num projeto de, vocês sabem, assim, livro de final de ano de empresa que vai dar de presente. Então, uma grande multinacional patrocinou uma edição de um livro que era composto por textos da Lélia com fotografias e fotografias de renomados fotógrafos brasileiros ou estrangeiros que moravam no Brasil, como é o caso da Maureen, e tratava dessas festas populares. E aí, ele foi distribuído, teve uma edição de 3 mil exemplares, que não é pouco, mas como não foi vendido, foi distribuído, ele acabou sendo um livro esquecido da Lélia, um livro pouco consultado e pouco pesquisado. E aí é bom lembrar que, desde 2018, a Lélia vem sendo publicada pela primeira vez, postumamente, a primeira vez de forma independente. O primeiro livro que sai reunindo os textos da Lélia se chama Primavera para as Rosas Negras, foi editado por um coletivo pan-africanista de São Paulo, o CPA, eu participei desse projeto, depois vem a edição do livro para um feminismo afro-latino-americano, depois o Lugar de Negro, e agora o Festas Populares. Mas, desses livros todos, o Festas Populares tem essa especificidade de ter sido o livro que ela assinou como única autora. E aí é curioso, já que a gente conhece a Lélia pelo debate do feminismo negro ou sobre o debate racial no Brasil, e o único livro que ela tenha aparecido como única autora tenha sido um livro sobre festas populares. Então, a ideia agora, nesse relançamento, feito pela editora Boitempo, é que o texto integral da Lélia aparece, novas fotografias são inseridas, e aqui é muito interessante destacar a presença do Januário Garcia, um fotógrafo ligado ao movimento negro brasileiro, que não apareceu no primeiro livro, amigo de muito tempo de Lélia, antes do movimento negro, ele já tinha uma amizade de longa data, e que no primeiro livro não aparece, e no Januário ele fotografou bastante festas populares, especialmente no Rio de Janeiro e na Bahia. E agora, nessa reedição, as fotos dele aparecem, o Walter Firmo aparece, mas ele estava na primeira edição, a Maurinho e outros fotógrafos. E aí, em paralelo ao lançamento do livro, terá a abertura da exposição Lélia e Nós, Festas Populares e a Mefricanidade, no Sesc Vila Mariana. Perfeito. Bom, você falou agora das imagens, das fotografias, eu queria te pedir para falar mais sobre isso, porque o texto em si da Lélia é relativamente sintético, imagino que por conta do espírito do livro, dessa encomenda que ela recebeu, esse era o formato mesmo, e por isso as imagens, elas ganham uma dimensão ainda mais espetacular na obra, elas já são espetaculares por si, são imagens muito impactantes, mas por conta desse formato, elas têm um papel que parece ainda maior. Eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre isso, a natureza dessas fotografias, o papel que elas têm, acompanhando essa análise que a Lélia faz das festas populares no Brasil. Desde a primeira edição, teve essa pesquisa das fotografias que iam compor o livro. No livro original, e também nessa nova edição, há uma força muito grande das fotografias, as fotografias estão lá, não como ilustrações do livro, isso é muito importante, interessante a gente destacar, elas não compõem uma ilustração, não se trata de ilustração, as fotos compõem uma outra camada de intertextualidade, um diálogo muito interessante e forte entre o texto escrito, o texto da Lélia, o texto do Instituto Senso da Palavra, e essas fotografias. Essas fotografias ganham em força, em volume, em movimento, em expressividade, em cores. E aí, pensando nesses elementos plásticos das festas populares, é que a exposição que é curada por mim, Raquel Barreto e a Glaucia Helena, a outra curadora, destaca, né? A gente não só observa as fotografias, na exposição, mas também traz artes visuais, traz música, mas tudo compondo, tudo pensando as festas populares e entendendo que no Brasil, a arte, ela se constrói também nas festas populares, né? A ideia das artes visuais, só como alguma coisa ligada aos museus, ela não dá conta do caráter visual, estético, das nossas chamadas manifestações populares, né? E não só o carnaval, o carnaval, as festas do boi, as festas do rosado, todas essas festas, as cavalhadas, todas elas estão impregnadas por uma dimensão visual muito espetacular e, ao mesmo tempo, elas revelam a forma como a arte se desenvolve, a arte, e a gente também pode pensar a performance de alguma forma, se desenvolve no cotidiano. Então, a dimensão estética e visual das festas populares é um aspecto muito contundente do livro, né? E aí, muito do que ela fala é capaz de estar impresso lá nas fotos, é uma força muito grande, né? Então, uma marca das nossas festas populares é essa força, é essa vitalidade, é essa capacidade de se reinventar, né? O carnaval, ele não é estático, não é o carnaval dos anos 50, 60, 70. Ele, o carnaval brasileiro, hoje, ele tem outras características, como o carnaval de todas, não só das escolas de samba, né? Porque a gente sempre fica muito ligado nisso, mas de outras partes do Brasil que têm outras expressões artísticas. Festas Afro-Brasileiras Aqui, mais que em qualquer outro lugar, a noção de Deus em nós confere plenitude ao significado de festa. As festas afro-brasileiras são o efeito simbólico de um extraordinário esforço de preservação de formas culturais essenciais trazidas de outro continente e que aqui foram recriadas sob condições as mais adversas. Afinal, a população negra não veio para o Brasil como imigrante, mas como escrava. A violência da escravidão caracterizou-se não só pela ruptura dos referenciais básicos da sociedade africana, como pela cuidadosa mistura das diferentes etnias, demonstrando grande eficácia na destruição das estruturas sociais. Aconteceu, porém, que os valores religiosos, tão essenciais nas civilizações africanas, foram resguardados pelos afro-negro-brasileiros. Em seu processo de duplo ajustamento à sociedade brasileira, os escravos forjaram uma nova identidade que, de um lado, adaptava-se taticamente às exigências de obediência e fidelidade ao modelo dominante e, de outro, integrava-se, de fato, às formas de vida e de pensamento que iam sendo elaboradas por sua própria comunidade. Por meio desse processo de resistência à acomodação, os escravos foram atuando nos espaços permitidos e recriando clandestinamente seus cultos e ritos, seus valores culturais, sob a forma inocente das brincadeiras de negros, de folguedos, de batuques. Enquanto isso, e num nível diferente, os mesmos brincantes dessas festas vão estruturando sua religião africana que, de modo algum, se inspira no modelo europeu e nem em um único modelo africano. Essa é a Priscila Camazano, minha colega da TV Folha, que topou muito gentilmente ler esse trecho para a gente escutar um pouco a voz da Lélia no livro. Você estava falando dessa retomada da obra da Lélia desde 2018, né? E lá no prefácio você escreve que o apagamento desse livro, o fato dele não ter circulado desde que ele foi publicado, faz parte, abre aspas, de um processo mais amplo de obliteração da produção de Lélia Gonzalez como um todo, né? Que está relacionado ao racismo, sem dúvida nenhuma, e também ao fato dela não ter separado, não é? A produção intelectual da militância como fazem várias intelectuais negras, vários intelectuais que têm uma proposta mais radical, né? Eu queria te pedir para explicar um pouco melhor como você olha para esse processo de apagamento do pensamento da Lélia. Ele guarda os traços mais gerais que outros pensadores negros enfrentaram, pensadoras negras enfrentaram, sobretudo, né? Ou você vê particularidades no caso dela? Quando eu chamo esse processo de apagamento do pensamento da Lélia é que a Lélia foi, em seu tempo, no tempo em que ela atuou, contemporânea, no caso, do movimento feminista, de muitas das feministas históricas que nós conhecemos e que depois viraram acadêmicas, que depois empreenderam para publicações escritas. Então, não era que ela era alguém no seu tempo pouco conhecido. Ela era uma pessoa de bastante circulação, circulação bem significativa. Isso na pesquisa do mestrado que eu realizei, eu pesquisei a documentação do DOPS e lá sempre se destacava essa circularidade dela, essa capacidade dela de articular movimentos, esferas, culturas. Então, esse apagamento do pensamento da Lélia é porque ela circulou nesses lugares e depois, após a passagem dela, quem mantém a memória dela viva e quem se preocupa em narrar é o próprio movimento negro. E aí a gente pode pensar isso de algumas formas, intelectuais dissidentes, intelectuais que se propõem a questionar parâmetros estabelecidos, passam por esse processo. Então, isso seria uma semelhança, por exemplo, com o que aconteceu com a Bidata de Nascimento, uma historiadora ligada ao movimento negro que teve um trabalho na produção espetacular, que também passou por um processo ainda mais violento de apagamento que é a Lélia e um pensamento, eu não vou dizer que o pensamento da Lélia é especulativo, mas a Lélia tinha um pensamento multidisciplinar ou interdisciplinar como preferir e que, de alguma forma, não obedecia o cânone filosófico, essa epistemologia ocidental masculina. Então, a gente pensa que como uma autora dissidente, uma acadêmica dissidente que tem uma práxis política muito marcada, se considera que esse conhecimento que ela produz tem um valor menor, que ele não é conhecimento, que ele é militância, que ele é ativismo. Então, essa marca fez com que se olhasse para a produção da Lélia como algo menor. Em paralelo, muitas das pessoas com quem ela conviveu e que depois se destacam, especialmente no movimento feminista, não se preocuparam em falar, em levantar ou mencionar e não se preocuparam em circular esses textos, porque a gente poderia ter, já talvez desde a década de 90, uma geração de feministas brasileiras no campo da academia que lessem a Lélia e ela não era lida, apesar de que muitas dessas professoras das mesmas universidades soubessem quem era a Lélia, tivessem convivido com ela. E não é sem motivo, não é coincidência que a retomada da Lélia é parte desse processo do que as ações afirmativas trouxeram para o Brasil. Uma das consequências que nós vivenciamos é a possibilidade de se rever a produção intelectual negra, uma vez que esses jovens agora procuram referências intelectuais e a obra de Lélia ela é vista por muito pela primeira vez, mas ela também é vista no tempo de hoje. e aspectos da obra de Lélia só podem ser vistos e analisados no tempo de hoje. Eu não sei se faz sentido para quem está ouvindo, mas muito do que ela tinha de que não seguia essa ordem cartesiana em alguns momentos que ela se propõe a... eu vou usar a palavra preocupar mesmo a especular, a propor análises interpretativas para a formação social do Brasil, a fugir da norma acadêmica culta, tudo isso em outros momentos foram muito mais difíceis de se compreender com seriedade e entender que ali tinha uma epistemologia porque nada disso era sem razão, era aleatório, a Lélia era muito consciente, aí é bom destacar a formação dela, ela foi formada em filosofia e foi formada em história e geografia, além dos cursos livres que ela fez e ela é uma pessoa que esteve diretamente envolvida com a recepção do pensamento do Jacques Lacan no Rio de Janeiro com o Colégio Freudiano, essa parte também é importante de destacar, então a gente está falando de uma intelectual que lia em francês, ela traduziu manuais de filosofia do francês para o português, era uma autora muito atenta ao debate da sua época com uma formação sólida em teoria marxista, em psicanálise, em filosofia clássica, em existencialismo, então todo esse arcabouço que ela já acumulava permitiu a ela produzir uma obra tão vívida, acho que essa é uma boa palavra para definir a obra da Lélia, tem pulsão de vida, tem um conhecimento que, e aí a consequência disso é que é um conhecimento que toca, que chega, quando a gente escolhe, Lácia e eu escolhemos o nome da exposição Lélia em nós, é para tocar nessa dimensão dessa personagem, é que é voltando para a personagem, eu não conheci Lélia pessoalmente, eu conheci Lélia por memória de outras pessoas dentro do movimento negro e a Lélia que eu conheci era essa Lélia da capacidade de tocar o seu entorno, de encantar, de levar a reflexão crítica, tem uma fala muito conhecida da Sueli Carneiro que ela fala, que é a primeira vez que ela ouviu a Lélia, foi esse momento que ela identificou como mulher negra, que muitas coisas para ela se organizam e essa fala conhecida da Sueli Carneiro é uma fala que se repete entre inúmeras mulheres negras, não só mulheres negras, pessoas negras, que são tocadas por isso, por isso que estava muito marcada na Lélia, a dimensão do conhecimento, alguém com uma mente inquieta que está propondo e se permitindo a pensar a realidade social brasileira. Com certeza. Bom, Raquel, você falou disso no comecinho, quando você falou da Lélia olhando para a inscrição africana na cultura brasileira, eu queria tratar especificamente desse ponto, porque parece que a principal ideia que ela desenvolve no livro e que está em sintonia com os grandes eixos de todo o pensamento dela é que os africanos escravizados ao chegarem ao Brasil operaram o que ela chama de duplo ajustamento. E foi justamente esse processo que fez a africanidade e parar no cerne da cultura brasileira, de alguma maneira moldar a cultura brasileira mesmo, os africanos escravizados terem esse papel de subjugação. Você pode explicar um pouco melhor essa ideia de duplo ajustamento, que é tão importante no livro, aparece no seu prefácio também? A Lélia propõe o conceito de duplo ajustamento. Ela traz, por exemplo, a dimensão religiosa e vai falar que era possível existir uma coexistência entre o sistema religioso católico e a religiosidade matriz africana que esses sujeitos trazem, porque são sistemas de crença e de organização de mundo diferentes. Eles podem coexistir porque eles não estão em oposição, eles são diferentes. E essa capacidade de se ajustar à cultura dominante, mas aqui ajusto, ajuste a gente quer dizer que houve conflito, não é uma negação de conflito, não é uma ode a nenhuma ideia romântica de encontros de cultura, nada disso, isso tudo foi marcado pela violência, mas apesar da violência dessas relações, operou-se um exercício de escrever na cultura essa marca africana. E aí a gente lembra da Lélia falando da mãe preta, quando ela fala que a mãe preta é essa figura folclorizada, desrespeitada e tal, qual é o papel da mãe preta na teoria da Lélia? A mãe preta exerceu na cultura brasileira o lugar da mãe, e aí a mãe pensando na teoria da psicanálise, mãe é aquela que cuida e a mãe é a que passa para o filho a linguagem, é ela que passa além da identificação a linguagem, pois justamente quem passou a linguagem da cultura brasileira foi a mãe preta, ou seja, foi a partir dos valores civilizatórios africanos que se moldou parte da cultura brasileira. eu acho esse ponto muito interessante, mas eu acho que em 2024 alguns desses pressupostos precisam ser complexificados, e eu fico me questionando qual é o lugar da mãe indígena nessa cultura também, porque eu acho que talvez nessa cultura brasileira tenhamos duas mães e pouco pai. É uma coisa que eu fico me interrogando também, de como a gente pensa nessa hoje, cada vez mais somos convocados e provocados a pensar que vivemos num estado plurinacional e que como se deu essa constituição dessa nossa chamada identidade brasileira, pensando nessas relações também entre africanos e seus descendentes, entre os povos indígenas que aqui existiam. Então, acho que é um ponto importante para complexificar ou talvez provocar, esticar o pensamento da Lélia na contemporaneidade, mas esse é um ponto muito importante. Então, são nas manifestações da nossa cultura e não só na cultura, porque isso é importante também falar, ela fala isso lá no racismo, sexismo, na cultura brasileira. Os africanos só fizeram só duas coisas, eles só interfiram no mundo do trabalho e no mundo da cultura, eles não fizeram mais nada, então, todas as nossas experiências, o trabalho e a cultura estão moldados por essa ideia de que a Lélia falava de uma África que a gente carrega conosco, que ela nomeia como a africanidade, ou seja, não se trata de retornar à África, na percepção dela não era possível, mas é entender de que aqui se estabeleceu e se organizou novas formas de vida que foram baseadas desses valores que os africanos trouxeram para o Brasil e para as Américas de uma forma geral, então, é importante pensar nessa ideia dela de análise de cultura, e como o racismo, na concepção dela, é a denegação de uma coisa que compõe a todos os brasileiros essa origem nossa contra o país africano, o país que mais recebeu pessoas do continente africano, então, é inegável que esse contingente de pessoas nos civilizou, então, é isso que a Lélia está tentando evidenciar com a teoria dela. Hoje, muitas dessas coisas parecem um pouco óbvias ou não causam tanto impacto, mas quando elas foram produzidas nas décadas de 70 e 80, elas tinham um valor bastante disruptivo, e nem sempre entendido, então, acho que também é por isso que hoje esses textos, tanto da Lélia como da Beatriz, voltam com mais força, porque hoje eles são melhores compreendidos do que eram no momento de sua elaboração. Claro, tratando desse duplo ajustamento, a Lélia fala de um processo que combina resistência e acomodação, acho que é algo que você destaca no prefácio, que justamente permitiu que os negros escravizados perpetuassem esse universo simbólico no Brasil. Eu queria que você refletisse um pouco, falasse um pouco sobre a diferença do que ela está propondo para a ideia de mestiçagem ou para a ideia de sincretismo, que me parece que trabalha muito mais com esse amálgama mais harmonioso, sem grandes conflitos, de que forma ela olha para isso de um jeito diferente dessas ideias? É, eu acho que tem um ponto muito importante dessa, ela não nega que desses encontros tenham se produzido sínteses, mas a diferença, duas, eu acho que são duas importantes, a parteira dessas sínteses é a violência, então não há romantismo nenhum, essas coisas não aconteceram por alguma suposta bondade do colonizador português, mas elas foram paridas na violência. E um outro ponto importante, que aí vai combater as ideias, sobretudo de Gilberto Freire, enfim, de outros pensadores, é uma ideia de contribuição hierárquica, então essas ideias mestiçais, democracia racial, elas sempre partem do pressuposto de que há uma cultura superior, e essa cultura é europeia, branca, e há culturas inferiores, então cada um, esses outros povos nomeados, entre aspas, como inferiores, o aporte deles, a contribuição deles é secundária, é inferior, porque há uma cultura, então essa ideia de hierarquização de cultura é uma coisa que na proposição da Lélia se diferenciaria da nossa perspectiva de democracia racial, dessa ideia de mestiçagem, porque elas partem de uma ideia de hierarquia, elas romantizam esses encontros e elas não negam no processo da síntese o papel de agência desses sujeitos, e eles colocam como processos muito acomodatórios, a dimensão do conflito não aparece nessas análises, o que a Lélia está mostrando é uma inteligência sobretudo também desses escravizados que entenderam ali naquelas celebrações dessas festas compreenderam que era possível reviver ou reelaborar aspectos da sua cultura originária, então era naquele espaço permitido que se ia fazer isso, então pensa nisso, pensa no século XVII, século XVIII, aquelas pessoas compondo esse mundo, imaginando ali e vendo que havia uma brecha para poder continuar vivendo a sua cultura, isso é muito forte, naquele contexto de opressivo, manter a sua cultura também, isso é importante a gente falar, é manter um traço de humanidade, a ideia também presente no debate historiográfico, sociológico, nesse momento, a ideia de escravo coisa, escravo objeto, é aí entender mais uma vez pela cultura, porque se você tem cultura, você mantém a sua cultura, você não é uma mercadoria, você não é um objeto, você é um sujeito, um sujeito de saber, de conhecimento e que é capaz inclusive de passar a outros que não são do seu povo, da sua cultura, da sua comunidade, seus próprios valores, que é o caso de inúmeros aspectos da cultura brasileira. Bom, o livro termina com o texto da Lélia, em que ela apresenta o curso livre sobre culturas negras no Brasil, que ela ministrou no Parque Lage, em uma passagem ela denuncia justamente isso que você disse agora, que os africanos escravizados, os negros brasileiros são tratados como uma, palavras dela, massa anônima, primitiva, animalizada, coisificada, o que impede que qualquer produção artística ou intelectual seja vista como algo digno de nota, autônoma, e a única possibilidade, como você também ressalta, infantilizar, folclorizar, considerar esteticamente menor. Eu queria te pedir, pensando no campo das artes plásticas, que é um pouco o foco do seu trabalho hoje, como essas tensões se desenrolam hoje? Que lugar os artistas negros podem ter nesse campo em 2024? Qual é a margem de ação? Quais são os limites? Enfim, quais são as disputas que estão em jogo? É interessante se falar das artes visuais, eu sou curadora, curadora-chefe no Museu de Arte Moderna do Rio e hoje há uma presença significativa de artistas negros, negras e negras, mas há também em paralelo uma demanda, sobretudo do mercado e às vezes das instituições, que artistas negros só façam retratos, como se essa fosse a única possibilidade de inserção. O retrato é um gênero artístico importante na história da arte e que foi muito importante para dar visibilidade a uma nova geração de artistas negros, mas artistas que não se propõem a fazer retrato, que se propõem a praticar, por exemplo, a abstração ou uma arte não figurativa, têm mais dificuldade de inserção no mercado e às vezes são questionados. E aí é uma coisa como o racismo determina até essa perspectiva sobre o que você pode elaborar, criar ou conceber artisticamente. Então, essa dimensão das artes visuais marcada por esse peso do retrato, do figurativo, de uma suposta representação do real, de alguma forma limita uma percepção mais ampla da atuação de vários artistas negros que hoje procuram se estabelecer em diversas linguagens e pensando a arte de formas amplas que não passa só pelo retrato. Acho que isso é um ponto importante. Acho que outro ponto importante de a gente pensar e que isso está nas festas populares e que isso durante a pesquisa Gláucia Brito, a minha colega e eu, a gente se deu muito conta de como essa nova geração de artistas negros, muitos deles têm nas festas populares seu primeiro acercamento às artes. É na Folia de Reis, é no Carnaval, é nas festas do Boi, é a primeira vez que se expressa, que se vê o mundo plasmado visualmente e artisticamente no espaço público. Essa dimensão também do espaço público é interessante, ela é importante. E a partir de observação desses elementos, dessas festas populares, acho que muitos desses artistas recriam a sua poética. Então, na exposição, Lene e nós, muitos dos artistas que grande parte, talvez, tenham a sua produção artística mediada por uma poética que foi construída na interação ou na observação dessas festas, em muitos casos, pessoas que tinham papais, avós, tinhos que estavam envolvidos com essas festas populares. Então, isso é uma forma muito interessante. Uma outra possibilidade de pensar a história da arte no Brasil é pensar a história da arte do Brasil a partir das suas festas e como ela determina tanto a produção de artistas conhecidos, se a gente fosse elencar artistas conhecidos, tipo Portinário, tem uma pintura chamada Festa de Iemanjá, como de artistas que não compõem essa tradição mais canônica da arte brasileira. Então, as festas populares também dão essa contribuição para a gente, para as artes visuais. A gente precisa encerrar daqui a pouquinho, mas eu estava vendo a descrição da exposição, vocês têm cinco eixos, e um deles chama Pele Negra, Máscaras Negras, que é esse eixo que reflete o uso de máscaras, imagens de pessoas mascaradas nas festas brasileiras, sobretudo no Carnaval, e claro, reverberando o título do clássico do Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, que é uma obra fundamental para pensar como os grupos racializados lidam psiquicamente com o racismo e outras opressões. Como esse eixo dialoga com a obra do Fanon, com a obra da Lélia e com esse universo simbólico das festas brasileiras? A exposição se divide em cinco núcleos e em um dos núcleos a gente reuniu diversas férias populares têm a máscara, têm a figura dos mascarados, pessoas com roupas específicas, mas que portam máscaras e festas muito distintas. O que elas tinham em comum eram as máscaras. E aí, observando a tradição de máscaras africanas, a gente fez uma leitura dessas festas em conjunto a partir desse elemento da máscara e relacionando com o Fanon, pensando o papel do racismo na construção da psiquê e, ao mesmo tempo, na forma como essa psiquê é liberada nessas festas populares. Isso também é uma outra dimensão. A ideia da subversão da ordem é um momento de que tanto o tempo, esse tempo cartesiano que a gente segue, quanto a ordem e a forma de organização do mundo, ela é profundamente alterada no momento que as festas populares acontecem, no momento que se festeja, que se celebra, inclusive a ordem do capital do trabalho. Nesse momento ele é invertido, é um tempo do não trabalho para alguns. É importante também a gente não negar o conflito e a problemática que há por trás da exploração, da comercialização das festas populares. Não dá para romantizar tudo, mas tem essa dimensão. Mas de uma forma geral é possível pensar também essa subversão da ordem do tempo do capital, do trabalho e pensar nesse momento da celebração. O quanto há de revolucionário disso, se cortar essa ordem do mundo do trabalho para que se possa celebrar por inúmeras motivos, inúmeras razões, a vida, a alegria, os festejos de santo, festas de caráter religioso afro-americanos, brasileiros, uma série de festas com recortes existindo, mas esse tempo da celebração. Então a gente toma tudo isso para pensar um eixo que tem as máscaras, esse elemento das máscaras. E é referência a esse jogo com o livro do Fanon também para evidenciar uma relação de formação intelectual dos militantes do movimento negro e da Lélia também com autores não só do Fanon, mas com o Fanon e com outros autores. No caso da Lélia e do Fanon, tem essa discussão aí da psicanálise, que é um ponto importante quando a Lélia está propondo isso, ela está lendo o Fanon, além de ter lido os franceses, enfim, lido também Freud, ela leu o Fanon para pensar a teoria dela, foi pensar o Fanon que está pensando as subjetividades desses efeitos psíquicos do que o racismo interfere e como ele molda essas subjetividades e isso diz muito respeito à formação das relações raciais no Brasil, de como o nosso racismo está permeado por essa dimensão da intimidade. Eu não sou racista porque eu tenho um amigo, um colega negro, eu pego o sol, eu fico moreninha de pele, minha pele fica morena, toda essa dimensão dessa suposta proximidade que parece negar o racismo, afinal de contas todos somos iguais e paramos juntos na roda de samba, mas que ela esconde uma dimensão de como essas, apesar de termos espaços de que nos encontramos, as relações sociais onde cada um desses indivíduos estão inseridos na sociedade são muito diferentes e aquele espaço ali da festa que pode ser democrático por algum momento, pode ser igualitário, ele não se reproduz o tempo todo na vida social, ele só é aquele momento e aí a possibilidade revolucionária de pensar as festas como esse momento em que essas ordens são invertidas em que há uma igualdade, a ideia de uma igualdade entre todos que celebram, como transportar isso para a vida política, para a vida pública, então acho que também pensar, e a Lélia fala disso num texto, as festas também como esse exercício de organização coletiva, como uma comunidade que se desenvolve para pensar aqueles festejos, então essa também é uma pedagogia política das festas brasileiras e é muito interessante a gente pensar como festas tão expressivas como as nossas, apesar dos incidentes, uma série de problemas, é possível, há uma certa harmonia dentro do que é possível pensar, não estou romantizando conflitos, a violência, mas há esse espaço dado à celebração e de alguma forma confraternização, mas essa confraternização que acontece nesse espaço específico, ela não reflete o tempo todo da sociedade brasileira, são momentos em que isso acontece, então o nosso dever agora é que esses momentos não sejam episódios, mas eles sejam permanentes. Para recapitular, Raquel Barreto é autora do prefácio de Festas Populares do Brasil, livro da Lélia Gonzalez que sai nessa semana pelo Boitempo e co-curadora da exposição Lélia e Nós, Festas Populares e a Mefricanidade que entra em cartaz no Sesc Vila Mariana em São Paulo em 26 de junho. Raquel, foi um prazer conversar com você, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço aqui o convite, a oportunidade de conversar com você. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. A Priscila Camazano fez a leitura do trecho do livro. Para conhecer algumas das fotografias que estão na obra, é só clicar no link da descrição desse episódio ou acessar o endereço folha.com barra Ilustríssima Conversa. Se você tiver qualquer crítica, comentário ou sugestão, não deixa de me inscrever. Pode ser pelas redes sociais ou pelo meu e-mail eduardo.sombini arroba grupofolha.com.br A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá.